A Todo Mundo Do que tantas passarinhas Aliviam a minha dor Tem fé na Deus Diz por favor Sabia Do que tanto andar no mundo Sabia Onde anda o meu amor A vida aqui só é ruim Quando não sobe no chão Mas se chover dá de tudo Partura tem de pulsão Tomara que sova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixe o meu cariri O último pau de arara Só deixe o meu cariri O último pau de arara A vida aqui Mas se chover dá de tudo Partura tem de pulsão Tomara que sova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixe o meu cariri O último pau de arara Só deixe o meu cariri O último pau de arara Enquanto a minha vaquinha De velho, uro e osso E puder com o chucário Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus o céu me ajude E nem foge a terra a nadar E outros campos não para Só deixe o meu cariri Só deixe o meu cariri O último pau de arara Enquanto a minha vaquinha De velho, uro e osso E puder com o chucário Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me assume Quem foge a terra a nadar E outros campos não para Só deixe o meu cariri O último pau de arara Só deixe o meu cariri O último pau de arara O último pau de arara O último pau de arara Lá no meu sertão, pros cabocolê Tem que aprender o consaque O JG, o LL, o SS mais o R tem nome de rei O AG, o LL, o SS mais o R tem nome de rei Até o Y, vai se longe O M é B, o E é D O F é P, o G chama-se gay Na escola é engraçado, visitando o E O F é P, o G chama-se gay Na escola é engraçado, visitando o E A, P, C, P, F, G, N, M, N, P, G, R, T, P A, P, Z, A, P, Z, A, P, Z, A, P, Z A, P, Z, A, P, Z Lá no meu sertão, pros cabocolê Tem que aprender Outro ABC O J é G O L é Lê O SS mais o R Tem nome de Rê O J é G O L é Lê O SS mais o R Tem nome de Rê Até o Y O Epsilon O M é B E o N é D O F é P O G chama-se que Lá em casa é engraçado Visita do Y O F é G O G chama-se que Lá em casa é engraçado Visita do Y A D 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 É isso aí! Abertura